O que eu vou fazer aqui é ficar bem safe, se for maquinha ADC, é um pouquinho counter de Hammer, tá? A maquinha ADC é muito calmo, e a gente coloca aqui, ó, eu vou botar todas as máquinas aqui E... vai ser um lixo bom pra ele, tá? Não precisa nem bater, é tipo, só se pera que ele encuda o da máquina É tipo um chaco, põe três chaco boxes ali, porque se ele fizer certo, as maquininhas vão tancar pra ele, tá? Gostei de não perder, nossa, beleza, vambora Não tem uma Lanx aqui, não tem Tá bom, aí tá lá, né? Pois é, tá vindo? Não, ó, é isso aqui, ó, tem que tomar cuidado aqui, ah, beleza Então vamo lá, guys, vamo aqui de Hammer Soup, na ranqueada, tá? Não façam isso em casa, eu não recomendo E vamo tentar jogar safe, porque a gente caiu pro nosso Nemez, né? DZ, ADC E como a gente tá contra a McQueen, ADC lá do outro lado, que é um pouco counter de Hammer, tá? O cara dá dano, tem... tem cigarra e tal E voa pra cima daqui A gente tem que ficar bem esperto Então eu vou jogar mais... bem mais... bem mais passivo aqui, ó, eu libero R2, o stun E vamo jogar nesse triângulo aqui, tá? Sempre perto das máquinas pra ganhar move speed e não tomar o Bind Deluxe E nem essas vôlei Eles vão destruir facilmente essas máquinas, mas como eu vou priorizar... vou maximizar o quê? Para as máquinas Então elas vão... eventualmente... tancar um pouco mais esse dano aqui Deixa ela gastar toda a mana Deixa ela gastar toda a mana Deixa ela gastar toda a mana A gente tem que ter mais de ficar forte Tinha aqui, ó, já um gruco O cara me rouba um mega tapa. Eu sei que ela fica com o comando. Peguei o 3. Tô tomando ela aqui. Ela fica esperta. Ela tá pouquinho demais já. Tô chutando no invade? Tá dando invade. Gente, não tem visão desse cara aqui. Ah, tá, tá aqui. Show. Máquina aqui. Sempre contando as máquinas, tá? Tento sempre colocar elas dentro do range de uma da outra. Vamos jogar aqui por aqui, ó. Vou jogar pela esquerda. Eu consigo. Ih, é uma vine, né? Vai. Ah, ele chamou, velho. Chamou? Foi. Tá, é muito cooldown. As cooldowns tão muito grandes ainda. Eu acho que ela estava sem skill, né? Ela ficou só assistindo. Entendi. Tá, beleza. Ó, beleza. Tá, beleza. Já coloca a máquina no pack é pra dar auto-attaque, tá? Depois que a gente fechar o nosso relay, coloca a máquina no pack vai dar slow e o cara não sai mais do dano, né? Até matar a máquina. O negócio é a gente tratar a máquina aqui como se fosse um outro campeão. Mas pra isso... Precisa ter mais que uma. Precisa ter mais que uma, né? Claro. Vamos ver. Cuidado aí com esse B, né? Esse B no meio da rota é sempre... Sempre zoado esse B na rota. Já fiz bilateral. Tá ruim hein? Fica não difícil. Xiii... Xiii... Vamos lá... Ai... O cara descendeu Calma, moleque Não dou tempo, velho Será que esqueci outro de mim e um volador ligado? Porra mais aí, pelo amor de Deus Ai, eu morri Caraca, velho, ele tá... Tá se culpado, ele tá meio... Volta a Tô 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 Sim, eu vou chegar sobre as flunas, sim. Isso que me tirei. Opa. O cara jogou atrás. É o que eu falei. Ah, não sai de mim? Ó, tô com nenhuma máquina. Tá mais tranquilo agora. O cara vai vir em mim. Isso não tinha uma vai aqui, né? O cara tá free ali. Ó. Ai, é. Calma, amigo. Ah, apareceu aqui. Sai daqui. Sai daqui. Que que é sempre um mid laner que tilta, velho? Que contra? Por quê? Um aliado foi eliminado. Tá, né? Tentou, tentou, tentou. E vai descer uma vai aqui, hein? Tô até vendo. Ai, ai, ai. Ah, me luxei. Que rapaz. Nossa, pegou. Tá. Importante que... Tá aqui eles não passaram. Tirar o Sword daqui que vai ter, né? Ou não? Nosso cara tá em nevezão. Nosso vovão. A hora de ganhar. A hora de ganhar. A hora que o Himmer faz fácil aqui. O cara sempre vem com medo de mim, velho. Nossa senhora, o que o nosso jogo tava fazendo? O cara já era pra tá no bot. Pra gente fazer dragão, eu vou fazer dragão. Vou pegar a minha bota. Vou pegar o Ward Azul. Pra Heimer eu gosto de pegar o Ward Azul, cara. O cabeçudo é muito fraco, né? Vou pegar a visão antes-pedson. Vamo lá. O cara tá voando ali. Se eu consigo pegar uma kill aqui. Agora tô pela kill. Agora tô pelas kills. Quase que é nosso. Eu acho que vai vir mais minha aqui atrás de mim voando. Isso não foi uma... Não foi uma... Uma... Leva aí. Caralho, branca não conseguiu tirar ainda o negócio. Roubar a torre, cara. 42. Eu sei que esse número é significado. Vou ficar aqui pra disposição que eu sei que ele tem medo. Eu ainda não derreto os caras. Ainda. Olha os caras me rondando que eu vou fazer urubu, velho. Parece que sou carninho. Helio, rapaz. Vô. Poxa! Sabe? Não devem atravessar. Poxa! Só que eu não dei допus... Não tem! Aí tá bom! Vai, também. Toma ele, vai me aumentar de novo. Vai, também. Não tem! Tau amante! Boa! Tau amante! Que do outro lado! Tro dão! Olha aí, você me ajuda aqui. Bate o cara. Dá, lidando aqui. Vai, velho. Ah, pois ele tá me ajudando, vai. Tá... tá trollando como... pirâmide do deserto, quase. Tô sem... sem máquina aqui. Hum, é menor do que dizia o diagrama. Ela tá vindo. Menina ponca. Vou pegar uma... carmine. Roro. Ai, me solto. Me solto. Me ajuda. Quatro minutos. Não, tô muito forte. Tá. Massa. Cara, olha só. Vou fazer esse Chima Sombrio. É a botinha verde, né? Botinha vermelha com fundo laranja. Fundo verde. É o contrário. É... É aceleração ainda, ele dá aceleração. Um aliado foi iluminado. Faz essa botinha. Esse Nasus aí. O tamanho desse Chugar. O Neve tá crescendo. Pra mim, matar esse Nasus, cara. Só fazendo uma... Uma Relay mesmo. Preciso de Relay e corta a cura. Se não... Se não, não vai rolar. Ah, eu vou ter que ir lá no meio. Deixa eu exército farm sozinho. Pra eu pegar mais experiência. Eu tô de acordo. Um inimigo foi eliminado. O cara tá subindo aí. Tem que lutar com o time todo, né? Que os caras não parem de lutar, velho. Vem cá, Quinzinha. Vem cá. Não corre não. Eu morei, hein? Tá vivo? É o mesmo, hein? Ah, vou perder meu Flash por causa do Machina. Vem cá, Quinzinha. O que é que é? Não se não, não é que vai acontecer ainda. Porra! A pele. A pele. A pele. A pele. A pele. A pele. Quem é meu? A pele. A pele. A pele. A pele. A pele. A pele. Eu vou morrer. Ai, nossa. Ai. Trando feijos na farofa ali, cara. Nasus. Vou fazer o meu... Meu chama sombria. Pegar um corta cura. Tem que fazer muito hit, cara. Zonyas era essencial, né? Mas eu vou... Eu vou givar os zonyas. Vou givar. Tá. Tem, tem dragão? Não. Só top mesmo. O tipo tá aqui, ó. Entrando tá com um olho. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Hum, é melhor do que vizinha o diagrama. Ah. Ai, tem um Yon subindo. Nossa, cara, tá andando em dupla. Calma, 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 calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá muito brabo. Dois eu morro. Isso aí, ó. Não tá não. Que fica mais fácil. Ai, ai. O cara tá numa maldade, velho. Beleza, moitinha. O cara da... O cara da... Face and Jack numa ranqueada aí. E o seu ruim aqui, ó. O cara da... Espera... Que eu fechar... Meu Hunan. Nem sei se tem que se inscrever. Tá. Talvez. Eu vou... Fazer meu cajado, né. Que eu preciso. Porque... Esses caras juntaram em mim. Eu preciso ter um Zonias e um... E um Shield, pelo menos. Não. Eu não vou durar. Vambora. Todo problema é resolvido. É outro regenerado. O que vai fazer? Eu não vou. Mas não, eu não vou. Apareceu. Um. Tem que ir sauve as notificações. É um. Um. Tô. Cuidado. Opa, tem uma Lux ali. Um Um. Lux sumiu do game. Não é isso. O que que aconteceu? Um. Teve tão presente na parte. Um. 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 Eu vou, hein? Será que a Savai vem pra cima de mim agora, gente? Ah, eu venho lá pra cima, eu vi a grama. Ah, eu venho lá pra cima. Se a Savai me lutar e... Se eu pular e pular, eu monto. Ah, eu venho lá pra cima. Tá bom. Não sozinho, não é? Eu tenho um ataque na torre pra ela cair. Nossa que susto esse jogar, velho. Meu Deus. Achei que era um... Achei que era um Nasa. Achei que era um Nasa. Eu não morro. Muito muito. Morreu. E é assim que joga de Reimer Dinger Sub-10. O invocador saiu do jogo. Foi muito bom por conta do nosso time, né? Os caras também jogavam bem. Mas tá aí, uma botlane que é difícil, tá? Botlane de Lux e King. Uma botlane difícil também é contra EZ, porque o Q dele tira muito dano das máquinas. Mas é isso. Nossa, bem legal o jogo de Reimer, cara. Saudades de jogar de Reimer Sub-10. A galera não trola quando pega Reimer Sub-10. Mas funciona. Tá comprovado que funciona. É isso aí, Szinho. Ah, deixa eu ver pela cara de visão aqui. É 55 ou 49. Tá bom, guardamos bem. E o dano foi o top damage do jogo. Do jogo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado aí dessa gameplayzinha. Não esquece de me seguir na roxinha. E quem tiver assistindo em lives, essa foi a saideira. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Eu vou voltar aí à tarde. Lá pelas 5 e meia, 6 horas. Com live lá no canal. E eu vou ver se eu trago todo dia uma livezinha aqui. Talvez depois do meio-dia. Talvez antes. Se tu quiser ficar sabendo sempre que for ter live. Me segue lá no Instagram. Ou lá no YouTube. Que eu vou postar na aba Comunidade. Aí é onde você tiver mais presente. Então é isso meus bruxos. Obrigado aí por quem...